Eu tenho um sonho, eu sonho que meus quatro filhos um dia morem em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas sim pela sua reputação. Dia 20, vozes do Brasil e do mundo, de todos os tempos, na luta contra o racismo e pela igualdade de direitos. Especial Falas Negras, a luta de cada um, a causa que precisa ser de todos. Eu tive um sonho hoje, nós podemos acelerar a chegada desse dia e cantar. Finalmente estamos livres!